Diana and Mama Olhe! Atenção! Atenção! Caixas divertidas conseguem te pegar! Tenha cuidado! Como saímos daqui? O que vocês fazem? Oh! Oh, não! Diana, não é o botão de saída! O botão devo carregar! O botão devo carregar! Isso não é legal! Hum, qual é o próximo botão? Escolho... Esse! Cobras! Não gosto de cobras! Qual é o próximo botão? Azul! Macarrão! Eu gosto de macarrão e queijo! Hum... Não é o botão da saída! Talvez... Este! Este! Opa! Não é uma saída! 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 Tenho uma ideia! Ta-da! Ah! Isso! São ursas de pelúcia! Eu quero sair daqui! É uma saída! É uma saída! Eu sei! Preciso te empurrar! Me ajuda! Você pode me ajudar! Qual é o botão da saída? Hum... Esse aqui! Isso! São balas! Diana! Diana! Eu sei! O tanto é o sol! Amarelo! Não gosto de caixas vermelhas! Um beijinho! Alô! Ah! Sim! 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 Tá, tá! Oliver! O que aconteceu, Oliver? Acabou! Hora de desenhar! Uau! Está pronto! Entrega! Oi, Oliver! Vamos colorir! Cor legal! Vamos colorir! Ah! 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 Lá, 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 lá! Oliver, foi você! Hora de estudar, Oliver! Eu quero água! Estudar? Sem problema! Oi, Oliver! Eu gosto de estudar! Oliver, de novo! Não, 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 não! Hora de dormir, Oliver! Ah! Ah! O que é isso? Bom dia! O que aconteceu comigo? Oliver? Oliver, hora de comer! Brócolis, abóbora ou banana? Vamos! Dianna! Oliver! Oliver! Não, 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 não! Ah, 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 ah! Eca! Oliver, gosta de bolinhas? Uhum! Uhum! Ah! 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 Toma! Ah! Toma! Desculpa, Diana, idioma! Vamos aprender as profissões! Adivinhe qual é a profissão! Fator! Ok! Ok! Não se preocupe! Hum! Hooray! Adivinhe qual é a profissão! Bombeiro! Bombeiro! E aí! Qual é a profissão? Cabelireiro! Você está pronto? O que é a profissão? Muito legal! Quê? Ok! Legal! Qual é a profissão? Hmm... Astronauta! 1, 4, 3, 2, 1! Qual é a profissão? Professor! Lê esse livro! Uau! Terminado! Vamos aprender sobre a terra! Vamos jogar! Qual é a profissão? Policial! Uri! Qual é a profissão? Pintar! Vamos pintar! Qual é a profissão? Construtor! Qual é a profissão? Hum... Vamos fazer um bolo! Terminado! Qual é a profissão? Qual é a profissão? Qual é a profissão? Cantar! Não, não, não! Esse parquinho é só para bebês! O quê? Olá! Pequeno bebê! Puti 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 puti! Vamos, venha! Isso! Ah, já sei! Ah! Estou com os bebês! Pintar! Estou com os bebês! Hum... Vamos, venha! Entre! É! É! Ah! Hora de comer! Venham, venham! Você está pronto para comer? Você está pronto para comer? Vamos, venham! Uhul! É! Meu! Não, é meu! 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 Não, não, não! Hora do penico! Vamos! Hora do penico! Deixe-deixe-deixe-deixe-deixe-deixe! Ah! Wow! Wow! Você quer o brinquedo? Acabou? Muito bem! Vamos, venham! Gracinha! Bibi, 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 bibi! Alô, alô, alô! Mamãe! Sim, eu te amo! Tchau, tchau! Pessoal! Hora de dormir! Tá, tá! Venham! Ufa! Durma, durma! Pss, pss! Shhh! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 t Crianças! Eu sou o melhor filho! Não! Eu sou o melhor filho! Parem! Parem! Vamos usar o quadro de recompensas! Vocês fazem uma tarefa e eu dou uma recompensa! Bom! Primeiro, lavar os dentes! Bom! Vamos lavar os dentes! Terminado! Seguiram mesmo? Sem problema! Eu amo sereias! Papai! Estou pronta! Você está bonita! Mas não é pra todo dia! É pra nadar! Um momento! Esse é melhor! Esse é o mesmo! Tcharam! É fácil! Bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fazer a cama! Ok! Não, não, não! Não tá certo! Eu gosto de limpar o quarto! Eu não gosto de limpar o quarto! Meu quarto está limpo! Eu quero comer! Eu gosto de laranjas! Nós gostamos de levar a lança! Eu gosto de estudar! Trabalho de casa? Talvez amanhã? Diana, me dê isso, por favor! Ok! Obrigado, Diana! De nada! Roma, pode me ajudar? Ok! Tchau, tchau! 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 Posso te ajudar com o Oliver? Ok! Oliver, oi! Opa! Cadê o Oliver? Hooray! 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 Opa! Toma! Vamos! Oh! Eu sou esperto! Onde é a África? Encontrei! Seis! Quatro! Oito! Boa! Eu sou esperto! Eu sou esperto! Tango! Boa! 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 Eu sou criativa! De mais! Não é tudo! Eu vou fazer um acessório de cabelo! Ah! O acessório está pronto! Epa! Roma, vamos! Limpo? Eu sou limpo! Quê? Mostra sua mão! Vai, vai! Lava sua mão! As minhas mãos são limpas! Aê! Para o nosso gato, Flesca! 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 Flesca vai dormir! Flesca! 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 Giana! E eu sou talentosa! Vamos lá! 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 Tchau! Tchau! Vocês vão me ajudar! Qual eu escolho? Estou pronta! Ah! Ah não! É! Uhum! Eu te salvei! Lalalalalala! Lalalalalala! Surpresas! Uau! Super sapatos! Uau! Legal! Uau! 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 Meu pé! Me ajude! Me ajude! Precisam da minha ajuda! Hum! Qual eu escolho? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu pulei e machuquei minha perna! Hum! Vamos! Sente-se! OK! Hum! Hum! Ah! Aaaaaah! Hum! Hum! Ah! 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 Secador! Ah! Ah! Precisam da minha ajuda de novo! Preciso escolher! Ah! Oi, Oliver! Próxima surpresa! Escudo! Hum, tô com fome! Diana, Diana, tô com fome! Eu estou aqui! Hum! Tô com fome de novo! Hum, tá bom! Comer, 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 comer! Hum! Uau! Hum! Eu também quero! Hum! Obrigado, Diana! De nada! Você gosta de animais? Uau! Doces! Não, 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 não! Isso é pro calçado! Uau! Delícia! Lavar as mãos! Isto é uma lhama! Tchau! Eu estou aqui! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Ah, ah, quente, quente! Como? Ah! Ah! Frio é melhor! Eu quero pizza! Ah! 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 Epa! Quente é melhor. Tá bom O chão é lava Socorro, socorro, Diana, me ajuda Opa, abra, cadabra, cadabra, pul Eba, frio é melhor Tá bom Diana, você tem frango? Frango? Sim Não está assado Não tem problema, vamos assar Socorro, caminei Ótimo Uau Melhor? Sim, obrigado, Roma Viu? Quente é melhor Eu gosto quando está quente Eu gosto quando está frio Venga, venga Viu? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.